Começa aqui na culinária com a chefe Thalita Grazielli. Até fui olhar porque esses dias eu vim direto pra cozinha, eu tinha que ir pra artesanato. Dessa vez eu fiz certinho. Thalita, por onde nós começamos e o que as pessoas já devem verificar de ingredientes pra saber se tem em casa ou não? Ó, primeiro vamos começar fazendo o bolo pão de ló. Eu já trouxe meu bolo já assado, porque ele é uma etapa um pouquinho mais demoradinha. O pão de ló é um bolo simples, é só com três ingredientes, ovos, açúcar e farinha. Aqui eu acrescentei um pouco de farinha de amêndoas, tá? Pra dar um saborzinho a mais nesse pão de ló. É o processo de bater ovos e açúcar até dobrar de volume. Desligou a batedeira, incorporo as farinhas peneiradas com uma espátula e ponho pra assar. Trinta minutinhos. Eu acho legal ela falar, é, incorporo a farinha de trigo, porque incorporar não é mexer a farinha de trigo, porque você deixou aerado o açúcar com os ovos, se você mexe, vai perder tudo o que você fez na batedeira. Exatamente, como o pão de ló ele não vai fermento, eu preciso dessa aeração dos ovos pra ele continuar, é, ter o crescimento. Porque se eu bato ou na batedeira ou com o fuê, eu perco essa aeração, o bolo ele murcha, ele não tem o crescimento. Então é incorporar. Gostei disso. Vamos lá. Fez o pão de ló, eu já vou partir pro meu coulis, né? O coulis, ele é praticamente quase igual a uma geleia, só que eu deixo ele um pouquinho mais líquido. Tá? Uns 20 minutinhos cozinhando. Aqui eu tenho o morango, o açúcar e deixo ele... Você vai ligar? Sim, pode ligar. Pode ligar. Prontinho. E deixo ele cozinhando aqui um pouquinho. Ele vai soltar água? Vai, vai soltar água. Morango, ele solta bastante água, então não preciso colocar água, tá? Ok. Então aqui, fazendo o coulis, eu já vou partir pra minha mousse de iogurte de morango, tá? Tá ok. Aqui eu tenho o chocolate derretido já, 200 gramas de chocolate. Vou precisar de iogurte. O iogurte é aquele integral mesmo de dois ingredientes. Pode ser uma pasta saborizante de morango, eu mesmo fiz a minha. É o mesmo processo daqui, só que eu vou deixar incorporar bastante, reduzir e virar uma pastinha de morango. E vou precisar de chantilly e gelatina incolor. Aqui eu já tenho gelatina já hidratada, tá? Quanto você é com 50 ml de água pra cada sachezinho? Isso, geralmente eu coloco 50 ml, depende muito da quantidade. Pra cada 1 grama, a gente utiliza 10 ml, 10 gramas de água, tá? Então aqui eu vou acrescentar no meu chocolate o iogurte. Aqui na hora de mexer, pode ser que fica com um aspecto de talhado, né? Porque o iogurte ele é um pouco mais gelado e fica com um aspecto, se caso ficar com um aspecto de talhado, é só mexer com o mixer, tá? Esse é um chocolate branco que você derreteu? Chocolate branco. O chocolate tem que ser aquele chocolate nobre, tá? Sem aquela porcentagem de gordura, porque tem o chocolate cobertura, que ele é um pouquinho mais um teor de gordura muito mais elevado e não tem aquele sabor muito gostoso. Tá. Fiz esse processo, vou acrescentar a minha pastinha de morango. E é uma pastinha, mas você não chega a bater no liquidificador nada. Não, eu... Você só reduz e cozinha ao ponto dela virar essa pasta. Isso, o morango ele se desfaz. Tá. Eu vou abaixar um pouquinho aqui. Pode abaixar. Eu pus no mínimo, no máximo, só pra poder aquecer. Ai, como que fica a textura bem bonita. Ai, que legal. Ah, que vai fazer aquela cor rosada embaixo. Legal. Se não quiser com esses pedacinhos de morango, pode mixar. Daí fica só com a corzinha. Eu já gosto de sentir o saborzinho e o pedacinho do morango. Aqui eu acrescento o chantilly. Posso utilizar o chantilly de gordura vegetal mesmo ou o creme de leite fresco. Vou incorporando aos poucos. Agora também é incorporar, é mexer pra ficar homogênea a massa. Exatamente. Que eu não quero que estoure as bolhas de ar. Olha, até agora você de casa que tá acompanhando essa receita viu que é possível, né? Grande parte dos ingredientes são de fácil acesso em qualquer lugar do Brasil. Exatamente. E a gente quer isso mesmo, né? Trazer, claro, outras sobremesas mais sofisticadas, outras mais simplificadas. Mas essa aqui tá num meio termo de facilidade de encontrar os ingredientes, facilidade de fazer. E com certeza eu vou poder dizer que tá uma delícia, porque a aparência dela já tá me deixando com água na boca, Thalita. É muito boa essa sobremesa, é refrescante. Aqui agora eu já incorporei todos os ingredientes. Eu vou aquecer a minha gelatina 15 segundos no máximo no micro-ondas pra ela não ferver, tá? Tá. Lembrando que essa gelatina que ela vai colocar no micro-ondas está hidratada. Ou seja, já colocou o sachê em 50 ml de água, deixou hidratar e agora sim dá pra levar no micro-ondas. Se a pessoa não tiver micro-ondas, dá pra fazer aquele no banho-maria também, né? Dá, dá pra fazer. Agora o morango começou a soltar a água aqui, Thalita. Dá uma mexidinha. Deixa eu pegar uma colher aqui. Aqui embaixo. Vou deixar outra disponível pra você. Ó, a gelatina ela já derreteu, tá? 15 segundinhos. Já derreteu completo. Adiciono aqui. O micro-ondas ele é prático, né? Sim. De derreter o chocolate, de derreter... Vai fazendo devagarinho até chegar no ponto, mas é muito bom. Isso, é muito bem mais prático. Pra quem não tem micro-ondas em casa, pode fazer em banho-maria no fogão também. Dá super certo. Virou uma mousse. Aí a gelatina eu quero estabilidade, né? Pra que ela fique certinha entre camadas. Na desmontagem ela fique firme assim. Exatamente. Aqui já tá pronta a primeira etapa da minha mousse. Vou acrescentar aqui no pão de ló, que ele é a minha base. Essa é uma forma removível. Isso, com fundo falso. Com fundo falso. Fundo removível, né? É, que daí fica mais fácil pra poder tirar a torta da forma. Nessa, vai endurecer, porque vai pra geladeira, vai ficar durinha igual essa que tá aqui. Sim. Nesse caso, ela não reduz a quantidade. Não. Ela vai manter o mesmo que tiver aí. Vai, vai manter. Agora eu vou pôr na geladeira, enquanto eu vou fazer a outra mousse de cumaru. E olha, eu tô doidinha pra ela pegar o cumaru, ralar, porque eu senti o cheirinho, eu acho uma delícia. Então, aqui na mousse de cumaru é o mesmo processo da de mousse de morango, porém eu irei utilizar o cumaru. O cumaru é uma sementinha, né, da Amazonas. A gente utiliza, igual a Rita falou, como noz moscada. A gente rala um pouquinho ela sobre a mousse pra dar o sabor. Não pode colocar muito também, tá? Porque tem benefício à saúde, mas também colocando demais não é bom pra saúde. É, e aí vai roubar o sabor de todos os outros ingredientes, né? Então, aqui eu tenho já o chocolate derretido. Deixa eu lavar a minha. Eu me lembro de um chefe também que veio aqui falando sobre a cumaru. Essa sementinha, quando você rala, além do aroma, né, que fica realmente o ambiente bem perfumado, no prato que se tá usando também dá muito sabor. Então, tem que pôr pouquinho, né? Primeiro porque é uma semente, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E segundo que ela chega a saborizar, acho que três ou quatro vezes mais que a baunilha. Exatamente. Então, se a baunilha você põe pouquinho, o cumaru você tem que pôr menos ainda. É, aqui nós, confeiteiro, falamos que o cumaru é a nossa baunilha brasileira, né? É, é bem assim, viu? Bem isso. Aqui eu vou acrescentar, então, o iogurte. O que tava embaixo? Era o chocolate. O chocolate. Chocolate branco. Então, nas duas, primeiro é o pão de ló e nas duas outras camadas faz com o chocolate branco. Isso, faz com o chocolate branco. Dá também pra mudar o sabor se quiser, tá? Pode fazer com chocolate, chocolate ao leite, chocolate 70%, né? Pra deixar, de vez de fazer o pão de ló só com a farinha de trigo, pode adicionar só a farinha de amêndoas. Dá pra ir alterando. Uma pergunta, eu tô aqui olhando o morango, vendo que ele tá soltando água, tá fervendo e tal. A gente não tampa, deixa assim aberto mesmo? Isso, deixa eu dar uma mexidinha. Aqui o correto é ele desmanchar completamente, tá? Mas como eu já deixei aqui, trouxe um pronto, daí eu vou mostrar pra vocês como que fica. Se quiser desligar, pode desligar. Prontíssimo. Então aqui eu viro uma ganache, né? Adicionei o iogurte. Vou adicionar o chantilly, o mesmo processo. Opa! Vou incorporar novamente. Até então ficou o mesmo que o anterior. Isso, o mesmo. O chocolate branco derretido, sem muita gordura, com o iogurte e o chantilly. O chantilly. Aqui virou como se fosse uma mousse de chocolate branco de iogurte. Agora eu vou adicionar o kumaru, que vai trazer o sabor pra minha sobremesa. Ó como que fica a textura. Fica maravilhosa. Olha que aveludado. Fica bem aveludado. Fica muito bonito. Aí aqui eu já posso adicionar a minha sementinha. Aqui eu vou ralar. É só ralar. Eu vou pedir depois pros meninos mostrarem o quanto ficou de sementinha no chocolate na hora que ela tirar a mãozinha dali. Pra vocês verem. Você vai falar assim, mas que isso? É igual quando coloca a pimenta do reino em cima de um prato. É só um cisco mesmo. Olha pra vocês verem a quantidade. Olha. Dá pra ver? Olha aí. É o mínimo. Você vai mostrar, Gui? Tá, pode ser. Deixa eu mostrar aqui mais pertinho pra ele. Que facilita muito pro cinegrafista esse tipo de coisa. Olha só. Gente, é um cisco. Tá vendo? Aqui, ó. É um cisco. Tá vendo? Assim como você faz com a noz moscada ou... É um... Olha, sentiu o cheiro daí, Gui? Olha que cheiroso. E o aroma é muito bom. É bem... Maravilhoso. Bem forte. E pronto. Já virou a mousse. Vou acrescentar agora a gelatina. Tá? 15 segundos também? 15 segundos também. 15 segundos. Olha aí. Olha. Ai, você vai falar assim, Rita, Maria, mas é tão difícil achar morango aqui na minha região? Porque a gente entende que apesar de esta ser a época do morango e a gente encontrar com muito mais facilidade, pelo menos aqui no estado de São Paulo, algumas regiões pode ser que você não encontre o morango. E aí, que frutas você sugere que a pessoa poderia fazer substituindo o morango? Olha, o morango, ele é uma fruta mais versátil, né? Se não conseguir encontrar ele, fruta mesmo, tem congelado. Congelado eu também consigo fazer. Congelado. Congelado. O que poderia, para combinar com o sabor, seria frutas vermelhas, né? Entendi. Mas pode também alterar o morango, pode colocar, fazer uma outra sobremesa que não seja com comaru ou se quiser comaru chocolate, pode tirar o morango, acrescentar o chocolate 70% ou um blend, que é a mistura do meio amargo com o ao leite, dá para fazer essa mistura também. Caso não encontre o morango para poder fazer a geleia em casa, a pasta, nas lojas de confeitaria, existe uma pasta saborizante de todos os sabores. Tem de morango, tem de pistache. Facilitou a vida. Exatamente. A gente pergunta, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas nossa, eu gostei tanto daquelas camadas coloridas, tal. Será que... Bom, então ela já deu, a Thalita Grazielli, a chefe confeiteira de hoje, já deu aí a sugestão. Enfim, dá para fazer vários sabores com uma base, né? Parece ser complicado, às vezes olhando assim, nossa, é complicado, mas é fácil. E olha, enquanto você vê aí, ela mexendo o seu, a receita, você entende que estas etapas, se você quiser fazer igualzinho da chefe Thalita, você vai ter que seguir, assista o vídeo novamente, que inclusive a aula dela de hoje, desta torta, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Não é o meu canal, não. Não, 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 não. É do programa e o programa é feito para você. Então, no nosso canal, no YouTube, que é arroba programamulher.com. Se você ainda não visitou o nosso canal, se você ainda não se inscreveu, faça isso, porque nós queremos você junto conosco. Nós vamos ter aí uma comunidade exclusiva de quem curte o mulher.com, as receitas, tudo isso você encontra no nosso canal, então, arroba programamulher.com. Pronto, aqui já está pronto, eu vou despejar em cima da outra mousse. Tá. Para, é, você colocou no freezer ou na geladeira? Na geladeira, mas podem colocar no freezer para ir acelerando o processo também, tá? Para que uma não misture com a outra, né? Exatamente. Ah, já ficou durinho, ó. Aí, coloco uma espátula assim também, ó, para não cair direto sobre a torta e para não se misturar. É porque se você coloca de cima, pode ser que faça um buraco, né? Aí, mistura tudo. Não, a ideia é fazer as camadas independentes, definidas, né? Pronto, exatamente. Pronto, levo novamente na geladeira ou no freezer até cristalizar. O freezer, se quiser colocar também, não tem problema. Tem espaço aí? Tem. Ótimo. E agora? Agora tem o coulis, que é o que eu estava fazendo, já trouxe um pronto aqui. O morango reduziu, ele se desfez. Caso você queira passar na peneira para ficar só aquele suco, pode também. Ou deixar com a popa mesmo, tá? Para fazer a camada de cima, que vai ficar tipo uma gelatina de morango. Para quem não encontrar ou não quiser fazer com o morango, pode utilizar a gelatina mesmo, o sabor morango, para fazer. Ok. Aqui eu só vou acrescentar a gelatina, tá? Essa, nos outros dois, que precisavam ter as cores definidas, você usou a gelatina em color. E sim. E nesse também vai usar em color. Eu vou usar em color porque... Porque você está usando a fruta. Exatamente. Agora, se eu não fosse usar a fruta, poderia ser só a gelatina de morango, que já tem a corzinha. Ok. Olha aí. E é o mesmo processo. 50 ml de água no sachê de gelatina. Hidratou. Ficou bonitinho. Secou aquela água. A gelatina deu a sua infladinha. 15 segundos no micro-ondas. Ou no banho-maria até dissolver. Não pode cozinhar a gelatina, que ela perde a propriedade dela de deixar durinha, né? Como está aqui. E aí, pronto. É só usar. Então, independente de ser em color ou de morango, o processo é o mesmo. É o mesmo. E acrescenta. Tudo certinho. Agora é só despejar em cima da torta. Perfeito. Ela vai fazer, com certeza, o mesmo cuidado para não furar a torta de baixo. Porque essa não gelou ainda, né? A outra deu mais tempo. Essa aqui está um pouquinho mais mole. Mas em cada... Olha como que ela faz, gente. Olha. Ela não deixa bater de uma vez na parte de baixo. Ela põe a colher, a espátula, embaixo. Aí, se ela estiver mais firme, fica mais fácil na hora de colocar. Aí, o canto que não vem, pode vir com a espátula e ir ajeitando. Assim, finalizou. Fechou. Fechou. Bom, agora teria que gelar para nós fazermos a nossa decoração. Isso. E nós já temos uma decorada aqui, o que facilita bastante, né? Nem vai ser necessário que a Thalita faça o corte dos morangos, porque aqui nós já estamos vendo exatamente o que você fez aqui. Colocou os morangos cortadinhos, alguns inteiros e outros pela metade. Isso. É isso? Exato. Podemos cortar um pedacinho? Podemos. Você está com a espátula aí? Sim. Deixa eu pegar a espátula e pegar uma faca também para ajudar. Já, já eu mostro para vocês como que fica o corte interno. Uau! Olha isso, que lindo! Ah, eu ia com isso. Aqui, olha. Gente, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha só, aproveitando a bossa nova. Lindo demais, não tá? Então, agora a gente vai ver o sabor como ficou. Vamos lá, ó. Vou pegar com esse garfinho, porque aí ele vai partir bem bonitinho, ó. Todas as camadas aqui, olha. As quatro camadas. Agora, tchan, 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 tchan. Geladinho. Gente, que sabor. Maravilhosa. Tá ali, eu falei uma torta refrescante e é mesmo. É muito boa. Agora, para o calor. E ela fica firminha por conta da gelatina. Ai. Hum. A Thalita, sem saber, ela trouxe para nós uma sugestão, principalmente para nós mulheres. Porque o colágeno presente na gelatina, tem uns que falam assim, não, não serve para nada, o organismo não aproveita. Mas eu sou testemunha de que aproveita sim, viu? E aí a gente fica com os cabelos mais bem cuidados, as unhas, o colágeno só faz bem. Hum, delícia. Olha, parabéns, Thalita. Muito obrigada. Nós estamos disponibilizando aí os contatos da Thalita. Você pode segui-la nas redes sociais. Pode também ligar, né? Para saber como é o seu trabalho, né, Thalita? Às vezes para fazer uma encomenda. Você atua em que cidade? Em Cosmópolis e Arthur Nogueira. Hum. Cosmópolis e Arthur Nogueira. Isso. Pertinho de Paulínia. Vamos acrescentar mais uma cidade? É verdade, né? Olha só entrar em contato com a Thalita. Thalita, arrasou. Muito obrigada.